Já deixa o like aqui e se inscreve. O bom da profissão de tatuagem, de tatuador, né? É que você tem essa liberdade aí de você conseguir viajar e trabalhar, ganhar seu dinheiro lá no lugar. Respondendo a pergunta do amigo agora, né? E com o visto de turista, né? É, teve o cara que mandou aí. Ele queria porque queria vir com o visto de turista pra cá, pra tatuar aqui na Irlanda e depois daqui, sei lá, ficar de alguma forma. Eu não vou recomendar isso. Não. Eu não vou recomendar. Mas é possível. Aí cada um faz o que quer, né? É possível, mano. Assim, se não fosse possível, a gente não tinha... Cara, agora eu vou me complicar. Se não fosse possível, 80% dos tatuadores brasileiros daqui não estariam aqui. 80%? Você diz esse número assim? Eu digo esse número e repito pra quem quiser escutar, cara. A gente vem aqui, na maioria das vezes, com o visto de turista mesmo. Principalmente os artistas convidados todos. Nenhum artista vai pagar curso de inglês pra tatuar uma semana aqui, meu. Sim. Entendeu? Duas semanas. Mas nesse caso, teve um cara que trabalhava comigo, claro que eu não vou citar o nome. Ele ficou lá. A gente trabalhou cinco anos junto e ele, legal, esse tempo todo, trabalhando num estúdio e nem era dono brasileiro. Sim. Não era. De trampo dele nem era tão bom assim. E não dá... Não dá merda, não? Dá. Dá pro dono do estabelecimento. Se eu não me engano, a última vez que eu chequei era 10 mil de multa. E ainda mais um processinho aí que eu não sei... Eu não sei o desfecho desse processo. Onde se pode chegar a fechar o estabelecimento. Acredito que não. Mas é uma... É um pepino aí que você lhe dá à toa, né? Nunca ia recomendar isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu vim como estudante de inglês primeiro. Depois apliquei pra cidadania e tudo certinho como manda o livro. E também não vim com 3 mil euros na conta. Me preparei bem. Eu cheguei... Mas você é tatuador, você tem muito dinheiro. Ah, tenho. Tenho tanto dinheiro que eu tô no boulder aqui e tentando vender meu peixe. E vai vender, né? Tá vendendo. Acho que vou, pô. Acho que vou. Voltando à pergunta, eu viajei bastante na América do Sul antes de vir pra cá. E aí, quando eu vim pra cá, foi em 2014. E aí foi a primeira vez que eu morei... Morei. Vim pra fixar a residência fora do Brasil, entendeu? Eu viajei primeiro no Brasil bastante, depois na América do Sul, e aí depois eu vim pra cá. E aí, quando chegou aqui... Foi a maior decepção na minha vida. Cara, foi a maior decepção na minha vida. Naquelas residências estudantil na Dorset, com o chão do banheiro caindo por conta de infiltração. Chegou a cair, na verdade. Fazer um buraco. Casa cheia de gente que a gente nunca viu na vida, cara. Um mais esquisito que o outro. Falei, porra... Ah, mas isso é só uns 15 dias, pô. Ah, foi. Não, não foi nem isso. Foi uma semana. Eu consegui ganhar uma casa em uma semana pra mim, mano. Falei, não, não quero mais dividir, não. E você ganhando 50 mil reais lá que você falou? Não, mas eu vim pra cá com 40 mil euros. 40 mil... Porra, aí é bom, hein? É. Eu vim pra cá. Eu guardava dinheiro no colchão no Brasil. Você acredita que eu fiz tudo isso em cash? Troquei centavo por centavo e entrei com esse dinheiro no país enrolado no corpo. Meu Deus. Pra não declarar, porque só pode declarar 10. Bom, olha... Revenue... Revenue... Durou, bom, né? Já estamos cancelados. Pode denunciar. Cara, eu vim com o dinheiro enfiado em tudo quanto é canto. Não enfiado. Lá ele, lá ele. Começou. Enrolado, cara, naquelas bolsinhas de turista, um pouco na mala e rezando pros caras não escanearem e não ver dinheiro ali, tá ligado? Porque eu não queria declarar. Pô, meu dinheiro suado vai ser lascado. É, é. Na entrada aqui também, né? Se você vier com mais de 10 mil em cash, você tem que declarar. Ah, é? 10 mil... Mais de 10 mil euros? É, 10 mil o limite. Isso aí eu não sabia, não. É. Eu sei que tem esse negócio de 10 mil reais. Só que, pô, qualquer coisa é 10 mil reais hoje em dia. É, é. Né? E aí foi isso. Eu vim bem preparado. Na verdade, eu não vim pra passar perrengue, tá ligado? Eu falei, meu, se eu vou sair do Brasil, eu não quero sair do Brasil pra passar perrengue, eu não quero sair do Brasil pra ter uma vida pior do que eu tenho ali porque ia ser difícil. Mas, enfim, eu não quero... Eu não queria passar perrengue, tá ligado? Eu falei, eu sou um cara que, apesar dessa aparência aqui, desse jeito tão doido, eu sou extremamente planejado e calculado. Eu calculo tudo friamente, vários cenários, várias possibilidades. Se der ruim aqui, se der ruim ali, o que que eu vou fazer? E se der bom, o que que eu vou fazer com esse negócio? Tá ligado? Eu sou metódico, assim. Você é louco? Transtorno obsessivo compulsivo no máximo, assim. Eu gosto de ter o controle da situação, entendeu? E aí você veio pra aprender inglês? Eu vim pra aprender inglês, eu vim pra... Quando eu cheguei aqui, eu falava inglês e espanhol. E eu vim pra aprender inglês, eu vim pra morar mesmo, eu já vim com trabalho, eu já tinha contatado um estúdio aqui antes de vir, tinha contatado o Fabinho Calista, um abraço pra ele, que era um brasileiro que já tava aqui, mas não foi com ele que eu trabalhei, eu trabalhei em Finglas, mano. É, eu não queria passar necessidade, vamos trabalhar em Finglas, então, que Finglas é um lugar... Quem não conhece é um dos bairros mais, assim, que tem a fama de ser perigoso. Mas não é perigoso, mas não é Brasil, não é perigoso o Brasil. Mano, lá eu conheci um irmão, que é o David, ele é tatuador, ele continua tatuando hoje. Meu, um irmão, é o melhor amigo que eu tenho aqui e eu conheci ele antes de vir pra cá, entendeu? Online, a gente começou a namorar online, a gente começou a mandar emojizinho de coração, todas aquelas coisas. Eu só no Google Tradutor, com o cara, no começo de todo mundo. Demorou um mês pra eu entender o que ele tava falando, porque o sotaque de Finglas que tá aqui sabe que é cabuloso. Mas, meu, ele me ajudou muito, tanto no inglês como pra trabalho, me deu muito trabalho, assim. Eu lembro que eu tinha uma sessão marcada já pro dia seguinte, do dia que eu cheguei aqui. Mas ele era o quê? Ele não que é isso. Não, mas ele era o dono do estúdio. Dono do estúdio, é, o dono do estúdio. Ele e o Rob eram dois sócios, só que só ele tatuava. E aí, cara, tatuei lá um tempo até o estúdio fechar, tatuei lá. E aí, você chegou lá... Mas, peraí, esse primeiro que você falou, então, você já chegou realmente garantido que você ia trabalhar lá? Não, eu já cheguei com um mês de agenda fechada. Pô, então... Eu já sabia quanto eu ia ganhar no meu primeiro mês aqui, já. Ah, isso aí é bom. Sim, sim. Eu coloquei, coloquei anúncio pra cá, tá ligado, no Facebook, no Instagram. E... Já tinha isso? Já. Pô, meu, 2014, claro que já tinha isso. Pô, parece que é um século. Cara, eu trabalho com marketing digital desde a época do Fotolog. Em 2006, eu comecei a publicar no Fotolog minha primeira tatuagem e do Fotolog foi pro MySpace, do MySpace pro Orkut, do Orkut pro Facebook, do Facebook pro Instagram. Sim. E eu continuo. Só não vou pro TikTok porque eu já tô velho, né? Não, você pode fazer umas dancinhas lá. Fazer umas dancinhas, imagina. Ah, porra. Fazer sucesso. É meu sonho, cara. Eu tatuei 18 anos pra fazer a dancinha no TikTok. pra culminar nisso. É a cereja do bolo da carreira. Mas é importante hoje, cara. Cobrir ali todas as redes sociais o máximo possível e tá bem ativo ali. É ali que eu faço meu marketing, né? É ali que eu pago minhas contas, na verdade. E funciona, funciona bem. Se souber administrar legal, vai. Mas tem que tá ativo. Então aí, nessa trajetória aí dos 70 países, você falou, mas quando você chegou aqui você ainda não tinha conhecido os 70, né? Tava só começando. Já tinha conhecido uns 20, 20 e poucos. Sim. Mas por que que você... Mas depois de conhecer 70 países, por que que você decidiu ficar aqui mesmo? Ficar aqui, velho? Preguiça, né? É tipo a preguiça mesmo. Mas hoje você sabe como é que funciona os outros países. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, eu acho que eu... Cara, aqui eu tinha cartela de cliente fixa, carteira de cliente fixa. Aqui eu sabia o modo operandi de tudo, da lei principalmente, tá ligado? A cultura, é uma cultura da hora. O pessoal aqui, eles são gente boa, não dá pra falar... Meu, falar que irlandês é xenofóbico, você tá me zoando. Eles são amigos, eles abrem as portas pra tu. O dinheiro é bom, não é o dinheiro ruim. E é seguro, cara, pra criar meus filhos, tá ligado? É seguro pra ter uma família aqui. Eu não vou criar meus filhos onde? Em Guaianazes, abraço Guaianazes, é nóis. Mas porra, tá ligado? Eu não... Claro que tem. Hoje eu tava reclamando contigo que demorou três horas pra eu chegar aqui num percurso que é de vinte minutos. Sim. E a gente tava reclamando do transporte público, mas como a gente falou, eu não tô comparando o transporte público daqui com o do país de terceiro mundo, com o país subdesenvolvido. Eu tô comparando com a Alemanha, tamo comparando com Londres, entendeu? É, eu só comparo com a Alemanha. Quando eu reclamo, é porque eu... Não, mas eu falo de sério. Cara, compara com a Polônia, com a República Tcheca, todo mundo passa o carro aqui em transporte, entendeu? Em sistema de saúde. É muito melhor em qualquer outro país da Europa do que aqui, vou mentir. Não, qualquer outro país mesmo. Um de Porto... Olha, a gente fala aqui de Portugal, o transporte de Portugal dá 10 mil vezes melhor... É 10 mil vezes melhor do que o da Irlanda. O autocarro? O autocarro. O carruagem. O comboio. Comboio. Qualquer coisa lá de transporte. É mesmo. O ônibus. É mesmo. É, o ônibus é o autocarro, né? É, o autocarro. Qualquer coisa lá é melhor do que aqui. É melhor mesmo, cara. Eu acho que... Eu sei lá, principalmente o clima, né? Ah, o clima sim, mas eu tô falando de teus pobres. Eu não sou muito fã... Eu não sei se eu moraria em Portugal, tá? Porque é muito próximo do Brasil, cara, de cultura, no jeitinho. Eles têm o jeitinho também, brasileiro lá, né, cara? Funciona lá, né? Me irrita um pouco. Como a gente tava falando antes também, minha mulher é polonesa, né? E... E eu, assim, com a cultura polonesa meio que me encaixei. Eu meio que me achei no mundo, porque no Brasil eu sempre fui... E você é reclamão também. Cara, eu sou reclamão, eu sou mais secão, entendeu? Tipo, se eu não gostei do negócio, eu falo que eu não gostei, eu não fico amaciando, tá ligado? Não tenho falsa modéstia. Esses negócios que a gente cultiva bastante na nossa cultura, eu não tenho nada disso. E todo mundo sempre me... Sempre me caracterizou, assim, cara, pô, mano, isso é esquisito, hein? Cara grosso, que cara isso, que cara aquilo. Mas na Polônia me chamam de terça-feira, né? Falar, cara, é normal, pô. O que que tá falando o quê? É assim mesmo que é pra ser. Lá no Brasil, se o cara é muito direto, realmente ele é... É, sem educação, pô. Chatão, né? Falar, outro cara amargurado, o que que é isso aí? É. E aqui... Mas eu ainda sorrio muito pra um polonês. Os caras falam, ah, você tem risada frouxa, você ri demais. Eles é assim, né? Qualquer coisa que acontece, você não tem um movimento, você tem um esboço de sorriso. É. Eu gosto muito, eu gosto muito de polonês, cara. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder. E aí E aí Obrigado.